Você tá jogando Pokémon Legends aí no emulador e não consegue fazer trocas e nem atualizar pra última versão do jogo? No caso, a 1.0.1? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como vocês podem estar fazendo as trocas, inclusive pra completar aquela missão da Mabel, e atualizar o game de vocês. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Bom, galera, o que que acontece? Por enquanto, a única versão do emulador que tá funcionando, tanto a atualização quanto as trocas, é o Rio Jinx. Só que não é a versão base do Rio Jinx, é uma versão especial que chama Rio Jinx Canary. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês já tem o Rio Jinx instalado no computador de vocês e configurado, é só vocês baixar isso no Rio Jinx, abrir ele normalmente, que ele já vai abrir com essas configurações do Canary. Caso você ainda não tenha e queira saber como fazer a instalação do emulador Rio Jinx, eu vou deixar aqui em cima fixado um vídeo que eu já gravei, ensinando a fazer essas configurações pro Rio Jinx Canary, beleza? Mas, bom, esse vídeo aqui, como é pra vocês que já tem o Pokémon instalado e só querem fazer as trocas e atualização, o que que vocês vão fazer? Com o Rio Jinx Canary instalado, vocês vão vir no game de vocês, beleza? Vocês vão clicar em Manage Title Updates e vão adicionar, clicar aqui do lado em adicionar. Feito isso, vocês vão procurar o update que vocês baixaram em algum site, eu não vou deixar aqui no vídeo, porque senão o YouTube derruba, já tomei strike da Nintendo, então, procurem aí, vocês vão achar o update de vocês, achando o update é só selecionar e dar um Open, dando um Open ele vai aparecer aqui, como vocês podem ver, o meu já tá na versão 1.0.1, beleza? Feito isso, só abrir o game normal que o game vai rodar. Ah, só lembrando, antes de fazer as trocas, confirme-se aqui em Settings, no Rio Jinx de vocês, Options, Settings, essa caixinha aqui em Network, opa, deixa eu colocar aqui, tá vendo? Network, está marcado, então tem que estar por aqui o Rio, LDN e esse Disable P2P, P2P, né? Só dá um OK. Com o jogo já aberto, galera, vocês vão entrar no menu, vocês vão vir aqui em Link Play, beleza? E em Link Trade, Link Trade é onde vocês vão fazer a troca. Aqui tem duas opções, você pode, por exemplo, colocar um número aqui, que você vai passar para o teu amigo também, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 8888, opa, 8888, e vou dar OK. Aí esse meu amigo que te colocar esse número também, no Rio Jinx dele, lembrando, vocês dois tem que estar com essa versão do Rio Jinx Canary, para poder fazer essa troca, beleza? Os dois vão conseguir trocar um Pokémon com o outro. Ah, mas eu não tenho um amigo, Tech, o que eu faço? Bom, aí você pode dar, voltar aqui, né? E clicar aqui em Nearby Players, e colocar número nenhum aqui. Se você colocar número nenhum, alguém da comunidade que está jogando no Rio Jinx também, e for fazer a troca, vai se conectar com você, e você pode passar um Pokémon para ela aleatório, e ela vai te passar um Pokémon aleatório. Qual que é o ponto disso? Não é a todo momento que as pessoas estão fazendo a troca, então você deixa sem código nenhum, aqui embaixo vai ficar Searching for a Trader Partner, e você espera, tá? Então, às vezes pode demorar, tipo, 10 segundos, ou pode demorar uns 10 minutos. Mas você deixa o jogo aqui aberto, que em algum momento alguém vai conectar, querendo fazer troca com você, e vai trocar um Pokémon. Eu vou deixar aqui esperando, e quando achar alguém, eu volto o vídeo, beleza? Olha, consegui encontrar alguém aqui. Ó, o cara está selecionando ali, o que ele vai me dar? Ele quer me dar um Galee. Eu vou dar para ele um... Deixa eu ver se eu tenho algum Pokémon aqui que evolui. Pô, eu vou dar para ele um Ganger. Pera aí. Deixa eu dar para ele um Alakazan, que eu tenho um Alakazan... Eu tenho dois Alakazans, se eu não me engano. Ó, tem um Alakazan aqui, vou dar um Alakazan já para ele. Aí agora é só ele aceitar do outro lado também. Eu aceitei o Cadabra dele, e ele aceitando, a gente efetua a troca. Boa, ó, ele aceitou. Então eu estou mandando o meu Alakazan para ele, e ele vai mandar o Cadabra dele para mim. Inclusive esse Alakazan recebido uma Master Bola. Ó, recebi o Cadabra. Perfeito. Aí olha só, recebendo o Pokémon... Ele já vai evoluir. Legal, né galera? Bom, espero que tenha ajudado vocês então, esse videozinho. Acredito que muita gente vai conseguir agora passar a missão da Mabel, que não conseguia passar antes. Por conta dessa restrição de trocas. Mas utilizando esse Hugh Jinx Canaris, vocês conseguem fazer as trocas normalmente, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. E se ajudou vocês, quiser deixar um like no vídeo, seguir o canal, ou pagar um cafezinho aí no LivePix. Depois a gente roda a mensagem de vocês em live, beleza? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.